Carlos Curioso, lhe perguntei e o meu padrinho me respondeu Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Feia de cara e bonita de bunda Fui na casa do meu compadre O meu compadre tinha brigado e eu curioso lhe perguntei E o meu compadre me respondeu Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Feia de cara e bonita de bunda Fui na casa do seu cabo O seu cabo tinha apanhado, o seu cabo tinha apanhado O seu cabo tinha apanhado, eu curioso lhe perguntei E o seu cabo me respondeu Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Feia de cara e bonita de bunda Fui na casa Do Adolfo Dias Adolfo Dias Machucado, eu curioso lhe perguntei Adolfo Dias, me respondeu Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Foi devido raimunda, feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Feia de cara e bonita de bunda A paixão é profunda, que sentou por raimunda Feia de cara e bonita de bunda